Tragédia! Duas pessoas morreram em acidente entre caminhão e veículos da polícia e da imprensa na Serra. E mais. Caminhão carregado com cimento perde controle e sai da pista na freeway. Lançado o edital para as obras de pavimentação das vias do entorno da Arena do Grêmio. As obras devem ser entregues só quatro meses depois da inauguração do estádio. Na previsão do tempo, clima de inverno no final de semana. Veja ainda as estreias dos cinemas e a preparação da Orquestra de Câmara da Ubra para os clássicos do rock gaúcho, agora no Ubra Notícias. Boa noite. 40 mil veículos devem seguir em direção ao litoral norte neste fim de semana em função do feriado do dia do trabalho, segundo a previsão da Concepa. Outras regiões do Rio Grande do Sul também devem registrar movimento. A operação viagem segura acontece nas estradas gaúchas, principalmente nos trechos que concentram 58% dos acidentes fatais. Mesmo com muita gente impedida de viajar porque vai ter que trabalhar na segunda-feira, as estradas gaúchas vão estar bastante movimentadas e desde a madrugada de hoje já está acontecendo a operação viagem segura. Inspetor Alessandro, quais são os pontos mais críticos aonde é que a PRF vai ter um maior cuidado, uma maior fiscalização? A movimentação mais intensa certamente será para a Serra Gaúcha devido à expectativa de frio e chuva, mas também para o litoral teremos movimento. BR-386 em direção ao noroeste do estado, BR-116 de região sul, Pelotas, região das Águas Doces e a R-290 que leva para livramento e também para a Uruguaiana. O que dá para falar para o motorista que vai pegar a estrada, que cuidados tem, o que dá para falar? O carro tem que ter condições, calibragem de pneus, sistema de freio em condições, limpador de para-brisa, as pessoas esquecem de revisar se está em dia ou não a borracha do limpador. E claro, paciência, concentração ao volante, tem que estar atento ao que está acontecendo à sua frente e atrás de si para poder prever possíveis acidentes. Com o feriado na terça e segunda, boa parcela tendo que ficar em Porto Alegre, mas mesmo assim aproveitando também para viajar no fim de semana, como é que vai se dar esse retorno? A nossa expectativa é que, diferente da Páscoa, esse feriado, não vai ter a concentração intensa de todos voltando no mesmo horário. Vamos ter movimento de retorno domingo, na segunda, na terça. Portanto, a maior preocupação é hoje, sexta e sábado pela manhã, com a ida para o feriado. Segue desaparecido o motorista de um caminhão que caiu no Rio Grafataí nesta manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as buscas devem recomeçar depois que o veículo for retirado do local, o que deve acontecer só na tarde de sábado. A carreta bitrem estava carregada com cimento. O veículo trafegava no sentido Osório-Porto Alegre. O caminhão cruzou a pista, passou pelo canteiro central da freeway, atravessou a outra pista e só parou com a cabine dentro de um arroio. O motorista Osair França, de 43 anos, havia partido de São Paulo em direção à capital gaúcha. Mergulhadores trabalharam desde a madrugada para tentar encontrar o corpo. Este outro caminhoneiro acompanhava Osair. Depois de jantarem, os dois seguiram juntos pela rodovia. Me deu um pouquinho de sono, ele falou. Eu disse, não, mas tu quer deita aí, vamos dormir, depois nós vamos, porque nós temos a noite toda para te carregar, cara. Ele disse, não, senhor, tô legal, não tem nada a ver. Tá, e veio, e veio, e quando chegou aqui, o rodotrem veio para o lado de lá, e veio atravessando, deu sinal de luz, e sinal de luz, e buzina, buzina, buzina. Quando eu vi, ele só caiu na valeta central aí, aquilo levantou cimento, olha, poeirada que é incrível, incrível. A polícia acredita que o motorista estava a pelo menos 80 km por hora. Se tivesse atingido um dos veículos que vem em sentido contrário, o acidente seria ainda mais grave. Uma das hipóteses mais prováveis é que o motorista tenha dormido ao volante. Tragédia na serra. Um repórter e um cinegrafista da TV Bandeirantes morreram nesta manhã em um acidente envolvendo um caminhão e veículos da imprensa gaúcha na RS-122, em Farroupilha. O caminhoneiro João José de Araújo, de 44 anos, foi autuado em flagrante por ter causado as mortes do repórter Enildo Paulo Pereira, o Paulão, e do cinegrafista Ezequiel Barbosa. De acordo com o delegado de polícia de Farroupilha, Mário Bombac, ele deverá responder por homicídio doloso, porque assumiu o risco de matar ao trafegar com o veículo sem freios. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, no quilômetro 47 da rodovia, conhecido como a Curva da Morte. O caminhão desgovernado, carregado de laranjas, atingiu frontalmente o carro da TV Bandeirantes e mais cinco veículos de outras equipes de reportagem e da Polícia Civil. Os jornalistas acompanhavam o comboio do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que se dirigia para uma operação na serra. Dois policiais e cinco profissionais da imprensa ficaram feridos. A estrada ficou interrompida nos dois sentidos por mais de cinco horas. 19 pessoas já teriam perdido a vida no local. Os corpos do repórter Paulão, de 59 anos, e do cinegrafista Ezequiel, de 27 anos, vão ser sepultados amanhã no cemitério Jardim da Paz. O prejuízo maior é a perda das vidas, das figuras humanas, que nós temos o convívio diário, que os nossos telespectadores conheciam do outro lado da câmera, as imagens competentes do Ezequiel, o trabalho muito profissional do Paulão, e o nosso convívio aqui diário nos corredores da Band, nas reuniões, na redação, e essa é a grande perda. Eu acho que cabe a nós agora, do grupo Bandeirantes de Comunicação, prestar todo o seu apoio e a sua solidariedade àqueles que mais sentem nesse momento, que são os familiares. Eu acho que esses são os que realmente estão mais sentindo e a Band vai dar a eles toda a solidariedade e todo o apoio estrutural nesse momento. A seguir, final de semana, vai ter clima de inverno no Rio Grande do Sul e ainda hoje, obras no entorno da Arena do Grêmio devem ficar prontas só quatro meses depois da inauguração do estádio. Nós já voltamos. Atenção usuários dos táxis da capital, a tarifa sofrerá reajuste a partir de segunda-feira. A bandeirada passa de R$ 3,78 para R$ 13,90.